O que é que você fez de cá fazer, Pedro? A pergunta de estúpidas, a minha tolerância é zero. Olha este. Viver a minha filha. Essa menina que deu teu colo por um acaso é minha filha. Oh, desculpa. Já te esqueceste disto também. Segundo o tribunal, só pode vir aqui sábado e domingo. Eu sou segunda-feira preferido. E agora? Vais fazer o quê? Vais ligar para a polícia? Alô, senhor. O pai da minha filha está aqui. Ele não consegue suportar a saudade que tem da menina e veio de ver no dia de semana. Vais fazer o quê? Por favor, brasileiro. Por amor de Deus, as vezes é boa. Engraçado. Impressão minha. Ou estás com medo de mim? Porque isso nunca aconteceu. Ou estás com medo de mim? 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 Legenda Adriana Zanotto